Foi um entra e sai o dia inteiro na fábrica. Depois da tragédia, os esforços se concentraram na retirada do corpo de André Carneiro, o terceiro funcionário morto na explosão. Ele era supervisor na empresa, que fica em Andradina, interior de São Paulo, e ficou preso debaixo de um cilindro de 12 toneladas. Os corpos das outras vítimas, Diego Rodrigues da Silva e Claudinei Antunes Ventura, foram liberados para o velório no início da tarde. Claudinei trabalhava na usina há 18 anos e faltava pouco tempo para o turno do funcionário terminar. Eram umas 10h30 para fechar o turno, para poder vir embora. Aí aconteceu o acidente. Pena que poderia ter chegado o momento de vir embora, mas Deus quis assim fazer o quê? Era para mim a irmã estar junto com ele, porque ela entrou de férias esse dia. Se não, ela estaria lá também e vai saber de que maneira uma hora dessa também. A produção de papel e de outros materiais aqui na fábrica vai ser paralisada, pelo menos nos próximos dias, até que a situação seja normalizada. É que a explosão pode ter comprometido a estrutura do local, o que pode colocar em risco a vida de outros funcionários. Do lado de fora dá para ver como ficou o teto do galpão, onde aconteceu o acidente na noite passada. Um cilindro explodiu e parte da estrutura do local desabou. A polícia civil vai abrir um inquérito para investigar o caso. A administração da fábrica também vai apurar o que pode ter provocado a explosão.